Agora a gente mostra como foi o início das atividades de inspeção das unidades do Poder Judiciário no Amapá. Os trabalhos foram conduzidos pelo ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Marta Ferreira. A Corregedoria Nacional de Justiça inicia as atividades de inspeção de 2023 pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Durante dois dias, uma comissão vai verificar as rotinas dos departamentos administrativos e judiciais, entre outros serviços. A inspeção de unidades judiciais é uma atribuição da Corregedoria prevista no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, são produzidos relatórios que apontam eventuais deficiências nas unidades e também destacam boas práticas implementadas pelos tribunais. A ação da Corregedoria inclui a apresentação de recomendações voltadas para o aprimoramento dos trabalhos e a melhoria do desempenho dos tribunais.